Em 2013, com a missão de reunir amigos, pessoas que gostam de trilha, foi justamente comungar com a ideia de estarmos fazendo um esporte no meio da natureza e nos reconectando com a natureza, poder ter um grupo de amigos que podem ir para um serro, pegar um vento na cara, tomar um banho de cachoeira, caminhar, conversar, passar o final de semana juntos. E aí começou a germinar a ideia do Pernatrilha, principalmente, primeiramente, com um grupo despretensioso. Hoje, ele está tomando novos ares, reunindo mais pessoas, gerando T-Trilha com 35, quase 40 pessoas. Então, mais ou menos, é essa a ideia, que todos possam ter um contato com a natureza, que é uma coisa que meio que se perdeu atualmente. E que no futuro, isso pode tornar uma tradição entre os nossos jovens de ir no final de semana, tomar um chimarrão num serro, ir num arroio, ou justamente alçar asas maiores. como, por exemplo, uma viagem maior, conhecer um cânion. E isso que o Pernatrilha quer fazer, sabe? Conhecer a nossa região no micro, mas também nos propiciar a conhecer áreas maiores. E sempre com o quê? Sempre tendo em mente que o quê? Que nós somos um parte de um todo. Ou seja, não é apenas nós irmos, consumirmos o local, desmatarmos, deixar o lixo espalhado, queimar tudo e ir embora. Bom, a natureza é que se regenere. Mas não, nós podemos ir e saber que nós somos parte de um todo. E nós possamos, então, ter sempre esse objetivo de preservação, no caso, e prolongar os bons momentos que nós temos em um grupo cada vez maior, que se vive. Hoje são, por exemplo, 30 pessoas numa trínea, que daqui a pouco são de 100 pessoas, 200 pessoas. nas nossas tríneas. Vai aumentando o número de pessoas, então. Às vezes mais gente agregando. Certo. Novas ideias, daqui a pouco surgem ideias novas, surgem uma ideia de uma ONG, daqui a pouco surgem ideias de uma empresa social. Bom, a natureza está aí justamente para germinar essas ideias. Sim. E essa parceria com o pessoal da Escola Espaço do Ser, como é que vai se fazer? Como é que vão fazer essa união? Porque as propostas são semelhantes, né? A ideia se assemelha, digamos assim. A Escola Espaço do Ser, ela surgiu no momento que não tinha nada, sei lá, na nossa região. Ela surgiu, no caso, de uma ideia da Fábio Eduardo, muito boa, e o Pela Trilha fazia algo, né? Alguma coisa talvez assim, semelhante a uma das ideias da Escola Espaço do Ser, e como mudou muito bem, casou muito bem as ideias, e o Pela Trilha está aí para ajudar o que a Escola Espaço do Ser for preciso, e poder cada vez mais ter essa nova educação que é a ideia da Escola Espaço do Ser, né? uma educação do Ser, não apenas do Ter. E o Ter na Trilha é um momento que tu adquire coisas para ti também, não coisas materiais, mas coisas o quê? Vivencionais, por que se diz assim, coisas do Ser. Tu aprende mais sobre contigo mesmo. Eu posso dizer que muitas vezes eu aprendi mais sobre mim sentado em cima de um serro, louco de cansado, numa sombra, do que muitas vezes se eu estivesse na fila de um banco para tirar um financiamento. Então eu acredito que seria uma ideia semelhante que tenham acaso de se casar com o espaço da mulherada do início com o espaço do ser. Certo. Isso aí? Obrigadão mesmo. E assim, vocês podem sempre contar com a nossa divulgação, porque isso faz parte também do nosso espaço de mídia livre e alternativa, de fazer valer iniciativas como essas, que os grandes meios, pela questão do capital, justamente não vão destacar, não fazem questão de divulgar isso aí. E a gente, como o contraponto a tudo isso aí, com certeza a gente vai destacar e valorizar essas e outras iniciativas que vocês fizerem. Exatamente. E até porque o Pé na Trilha, ele não é um grupo de uma pessoa. Ele é um grupo que surgiu de várias pessoas. Então todos são Pé na Trilha. Não é assim, eu faço parte do Pé na Trilha, não. Todos são Pé na Trilha. É um coletivo mesmo. É um coletivo, no caso. É um espaço onde as ideias se germinam e coisas boas acontecem. Até mesmo essa reunião foi formada com esse conceito, com essa ideia. para disseminar, tanto que o pessoal do Espaço do Certo está aqui, o pessoal do Pé na Trilha está aqui, o pessoal mais novo, mais antigo. E sim, trocando ideia para ter essa organização, essa manutenção e uma visão de médio a longo prazo para a continuidade do projeto. Tá certo, então. Valeu mesmo. Um convite para todos, para todos que vêm, venham ser parte do Pé na Trilha, venham ser parte da Escola do Certo, porque somos todos aqui. Somos todos fazendo parte e cada vez agregando mais novas ideias. E só temos a crescer e tentar deixar algo bom. E como um dia nós estivermos aqui na nossa Pé que vai sobrar de nós as coisas boas que nós fizemos. Que nós possamos, então, nos perpetuar pela eternidade. Obrigado.